E olha, a linha 2 do metrô funciona 24 horas, você que vai ficar em Salvador, justamente pra atender esse fluxo pra quem vai curtir aqui na capital, porque a gente tem festa, inclusive hoje, já no Parque de Exposições, São João por lá, né Lorena? Exatamente Silvana, e eu confesso pra você que quando eu dei uma olhada na programação de hoje, eu fiquei até com vontade, viu? Vai ter Dor de Valdantas, Chan de Avião, Wesley Safadão, Tiago Aquino, que tá estourado, uma programação muito boa, e aí pra facilitar a vida de todo mundo, a gente inclusive tá vendo esse fluxo aqui, né, de pessoas que estão de manhã aqui, né, no metrô, mas a galera também vai poder pegar o metrô pra curtir a festa lá no Parque de Exposições. O horário, Silvana, está estendido, vai funcionar 24 horas nessa que é a linha 2, a gente tá aqui na estação rodoviária, né, mas o pessoal vai poder pegar o metrô lá da estação Mussurunga, que fica pertinho do Parque de Exposições, e descer em qualquer uma das estações da linha 2. A linha 1, que é aquela que dá acesso lá à região da Lapa, ela vai funcionar até meia-noite, mas ainda assim, tendo essa estação aqui funcionando 24 horas, dá pra pegar o metrô até uma estação mais próxima de casa, depois pegar o transporte por aplicativo, ou então o ônibus e ir pra casa mais tranquilo. E a gente vendo aqui a movimentação, deixa eu ver o pessoal aqui, tá muito movimentado, mas deixa eu ver se eu consigo conversar. Vai passar São João aqui em Salvador ou vai viajar? Birimbau, então vai pegar o ônibus. Quem vai passar aqui na capital já sabe que tem essa possibilidade aqui da estação de metrô, né, o transporte. Isso vai servir, Silvana, tanto nesse período agora do São João, né, entre os dias 22, que é hoje, até o dia 25 de junho, e depois, novamente, vai ter essa operação especial no metrô do dia 30 de junho, com ampliação do funcionamento até as 2h30 da segunda-feira do dia 3, porque esse é o período que vai ter bastante programação no Parque de Exposições. Daqui a pouco eu vou mostrar também a movimentação lá na rodoviária, Silvana, porque a gente tá vendo o fluxo intenso também do pessoal indo pro interior, mas quem vai ficar em Salvador tem essa programação aí, essa possibilidade de deslocamento mais fácil. É com você aí do estúdio.